A APAI Manaus pede socorro. Estou aqui com a nossa presidente da APAI, do Torione, em fazer uma visita, conhecer profundamente o serviço da APAI na nossa cidade, que traz inclusão para as pessoas que têm deficiência cognitiva. Pessoas com Down, com espectro autismo e outros tipos, com microcefalia, também são atendidos aqui. Mas isso tem um custo. É uma entidade privada que precisa de ajuda de todos. Nós não estamos aqui para fazer política. Nós vimos aqui pedir socorro. Ajuda aos parlamentares, deputados estaduais, deputados federais, vereadores, que possam colocar emendas parlamentares, aumentar a parceria. Já existe a parceria do Estado, a Prefeitura, mas que a gente possa aumentar essa parceria. O prédio pede mais manutenção predial e outras necessidades, não é isso, Torione? Exatamente. Deputado, quero agradecer a sua visita aqui na APAI Manaus. E é isso, gente. A gente precisa de ajuda. A APAI Manaus acabou de completar 51 anos de idade. Nós trabalhamos com as três frentes aqui na APAI, da assistência, da saúde e também da escolarização. E nós precisamos muito, deputados, de uma equipe multidisciplinar, ampliar isso na nossa rede aqui na APAI Manaus, para atender os nossos assistentes e também as pessoas que também têm procurado a APAI para esse momento de assistência. Então a gente precisa também da questão da alimentação. Nós fazemos três alimentações, aqui café da manhã, almoço e a merenda da tarde. E a gente precisa dessa ajuda, desse apoio. E a parte também predial, né? E manutenção. Deputados, vereadores, senadores, prefeito, governador do estado, vamos ajudar mais quem traz mais inclusão, quem muda a vida das pessoas que precisam de mais ajuda. Conto com vocês. Conte com vocês.